Continua O meu amor me derrubou Vem apontando no álcool O som do carro grudou Não há dúvida que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento pensado Coração em pedaço O que dá por favor O meu amor me derrubou Acaixou Isso é real, Deus me derrubou Acaixou Correbatinha Acaixou O meu amor me derrubou